Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil